Qual a diferença de alto-falante para alto-relevo? Será que você percebe olhando detidamente para as duas palavras? Parece-me que o problema estará na palavra alto. Vamos então enfrentar uma questão da consupla. A palavra alto-falante faz o plural da mesma forma que recém-nascido na letra A, obra-prima na letra B, couve-flor na letra C, pombo-correio na letra D e guarda-civil na letra E. Interessante, você pode saber todos os plurais. Mas em primeiro plano, tem de saber o plural de alto-falante para poder comparar. E agora, as duas vão para o plural? Só falante no plural? Você tem certeza a respeito disso? Então, vamos olhar detidamente para a palavra alto. Pode ser um adjetivo. E aí, claro, né? Quando alto tem valor de adjetivo, é palavra variável. Veja, você diz custos altos porque custos é um substantivo masculino plural e altos é o adjetivo masculino plural. É a concordância nominal perfeita, simples. Substantivo e adjetivo em total sintonia. Percebeu? Vamos então para o outro alto que é adverbio. E você já sabe, adverbio é uma palavra invariável. Olha o detalhe curioso. Quando eu digo que elas falam altas, é uma frase absurda. Nativos da língua não dizem isso. E aí vem o normal, elas falam alto. E a análise, você dá conta de fazer o elas, que é pronome reto. Portanto, fazendo papel de sujeito. E olha o detalhe de alto. Não é altura. Não estamos falando da altura delas, mas do modo como elas falam. Portanto, a relação do alto se dá com o verbo. Por isso é adverbio e naturalmente invariável. Quando isso ocorre, o verbo só pode ser intransitivo. Então, vamos aplicar essa lógica do alto que é adjetivo e do alto que é adverbio naturalmente no autorrelevo. Veja que alto, nesse caso, é adjetivo. E vai para o plural, é variável. Relevo é o substantivo, que também é variável. Isso não tem que decorar, tem apenas que deduzir. Portanto, o plural de autorrelevo, altos elevos, os dois são variáveis. Novamente, autorrelevo faz o plural, altos elevos, porque as duas palavras são variáveis. O sentido também é muito importante. Quando eu digo altos elevos, naturalmente relevos elevados, relevos acima da superfície. Por isso, realmente tem lógica de os dois ficarem no plural. Vamos então para o alto falante. A relação é interessante, por quê? Porque nesse caso, não falamos ao pé da letra de um adjetivo caracterizando um substantivo. O alto é um adverbio, é invariável. E o falante, que é na condição de substantivo, que é na condição de adjetivo, é variável. De tal modo que você tem um composto especial, porque o alto é especial, não é a palavra falante. E o plural de alto falante, naturalmente, alto falantes. Vai para o plural, a palavra que tem lógica de plural. Veja, não estamos falando da altura do falante, mas da tonalidade, do modo como ele fala. Você sabe que é o nome de um aparelho com capacidade de elevar o tom dos sons, da voz e vai por aí afora. Vamos de novo? O plural de alto falante só pode ser alto falantes. Bem, agora podemos voltar à questão da consulplan. A palavra alto falante faz o plural da mesma forma que letra recém-nascido, o plural é recém-nascidos. Só a segunda palavra vai para o plural. De obra prima, obras primas, as duas no plural. Couve-flor admite dois plurais. Couve-flores e couve-flor. Esse tipo de palavra é interessante. Admite ou admite, é um tipo de palavra, admite dois plurais. Pombo-correio também com dois plurais. Pode ser pombo-correio, os dois no plural, porque pombo é substantivo, correio também é, né? E pombo-correio, naturalmente, os dois são corretos. E o plural de guarda-civil, você sabe que guarda, nesse caso, é especial, é substantivo. Civil é adjetivo, os dois vão para o plural com naturalidade. Conclusão, o plural que coincide com alto-falante é realmente o da letra A. Percebeu? Então, o plural de alto-falante, alto-falantes, e o plural de recém-nascido, recém-nascidos. Já se inscreveu no meu canal? Você ganha um prêmio que é um professor particular de língua portuguesa à sua disposição. As aulas são simples e eficientes, as informações são seguras, e o plantão tira dúvidas, porque eu fico muito tempo diante do computador, e quando você me manda uma dúvida, será sempre um prazer responder. O acesso pode ser gratuito, pode ser pago gratuito. Muitos vídeos no meu canal no YouTube à sua disposição para você evoluir. E o conteúdo pago quando você compra de uma vez só, por um valor simbólico, não um curso, mas muitos cursos de língua portuguesa, muitos deles com foco em determinadas bancas de concursos. Até o nosso próximo encontro!